É lembrei, sem querer, de um certo tempo Em que a paz se espalhava na varanda Ao som de um feliz bandolim E as noites não tinham mais fim Ai, meu Deus, como era lindo Ver meu pai com seu violão marcando Meu avô, que era mestre em harmonia E eu assistindo os serões Perdido na festa dos sonhos Que o regional fazia Se do céu vinha então a luz da lua Refletir sobre um carramanchão Tinha sempre um cantor Que entre o suprano e o temor Revelava o coração Minha voz Na cadeira de balanço Quando em vez Esquecia o tricô Para ver outra evolução Que a falta fazia no tom Ai, meu Deus, como era bom Um café Num bom vinho envelhecido Que ia, ia, preta a pele A paz servia E o choro a sumir pelo ar Até o dia clarear A pulsar de ar A alegria Coração Já não tem mais serventia Nessas noites Sem no ar de hoje em dia E dos regionais Já não se ouve mais Os chorinhos Que eu ouvia Que eu ouvi mais Caracterizado por frases sentimentais O choro cantado tem modulações inesperadas E suas letras são recheadas de muito sentimento Como nas três gravações Que aparecem a seguir Teus prodig息 mask E sua letra E sua letra E sua letra Coração E sua letra Olha o homem Como ele está chorando Chorando pelos dedos Lágrimas do som de um bandolim Chore o homem Para espantar seus medos Que clavem um tempo bom de ir Ir a caminhar sob o luar de violões Ir a cantar, a dedilhar Para festejar os tempos bons Poder viver, sorrir amar Curtir café Para prosseguir Mesmo assim chorar Chore o homem Para espantar seus medos E lá vem um tempo bom de ir Ir a caminhar Ir a caminhar Sob o luar de violões Ir a cantar, a dedilhar Para festejar os tempos bons Poder viver, sorrir amar Curtir café Para prosseguir Mesmo assim chorar Olhem o homem Como ele está chorando Chorando pelos dedos Lágrimas do som de um bandolim Chore o homem Para espantar seus medos Que lá vem um tempo bom de ir Mais um tempo bom de ir Lágrimas do som de um bandolim Música Chorando primeiro Tão rio antigo Tão brasileiro Teu companheiro Chora contigo Toda a dor de ter vivido Que não volta nunca mais E na emoção deste chorinho carinhoso Te pede uma bênção de amor e de paz Música Ouço um chorinho que desperta a adolescência Da velhice feminicência que faz tanto bem a mim Numa saudade, aliás, na fantasia Vejo a banda da harmonia Num coreto de jardim Como é gostoso Escutar numa retreta O Abel na clarimê Cláudão, Mirno, Claudinho E num conjunto Lazerto e chinguinha E para surpresa minha O Jacó no bandolim Amo o chorinho que me lembra O passado Meu namoro E meu noivado Que recordo de um prazer Chorei de novo Desta vez no casamento E revivo o momento Que dá gosto de viver Chorando sempre Chorei de felicidade Quando na maternidade Afinal pude esquentar A coisa linda Que inspirou este chorinho O choro do bebezinho Que acabava de chegar Ouço um choro Que desperta a adolescência Da feliz feminicência Que faz tanto bem a mim Numa saudade, aliás, na fantasia Vejo a banda da harmonia Num coreto de jardim Como é gostoso Escutar numa retreta O Abel na clarimê Cláudão, Mirno, Claudinho E num conjunto O lazerro Que xinguinha E para surpresa minha O jacó no bandolim Amo o chorinho Que me lembra O passado Meu namoro Meu noivado Que recordo com prazer Chorei de novo Desta vez no casamento E revivo o momento Que dá gosto de viver Chorando sempre Chorei de felicidade Quando na maternidade Afinal pude esquentar A coisa linda Que inspirou este chorinho O choro do bebezinho Que acabava de chegar Bandolim não vive só de choro E só de choro vive um bandolim Que aquela época de ouro Jamais passou Enfim Eu sou um belo musical Tesouro Ali no som O som Entre braços Ai meu amor Espero novas emoções Um bandolim não vive só de choro E só de choro vive um bandolim Pra me tocar com carinho Poucos alívio é quantinho, quase que o meu chorinho não seja só tristeza e dor Não tem vida aqui nem tempo e me honra do instrumento que sou O bandolim não vive só de choro, eu só de choro e do bandolim E aquela época de ouro jamais passou e enfim Eu sou um velho musical de soro, além do soro, sonho e vibrações Ah, meu amor, espero novas emoções Às vezes me sinto só, ou já não tens a cor, pra me tocar com carinho Poucos alívio é quantinho, quase que o meu chorinho não seja só tristeza e dor Não tem vida aqui nem tempo e me honra do instrumento que sou Não tem vida aqui nem tempo e me honra do instrumento que sou